Oi gente, tudo bem com vocês? Olha a noite aqui como é que tá em Genebra Só neve, neve tá caindo Eu não vi com capu, não vi com sombrinha, não olhei pela janela que tava chovendo Gente, olha que mara, olha que é na frente da igreja isso aqui Dá nem de ver, né? Tá escuro, mas olha como é que tá aqui Olha que legal, uhul, branquinho Cabine telefônica ali As meninas fazendo fotos O gelo caindo no meio da canela Olha só É mole? Isso Vamos viver de neve, vamos comer gelo Olha ali as moças ali, tudo Eu não vim preparada com touca, com nada Pegando Vai gente, manda um tchau aí pro carozão lá do Brasil Ai, a gente fica só na vontade aqui É isso Beijo Gente Tudo molhado, não reparem a cara não, de cansada Não deu tempo de maquiar, de fazer nada, a vida é real Beijo Tchau 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 Tchau